Mesas do Ano em Inglês January 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 Janeiro February 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 March 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 Março Muito bem! Você já está melhorando o seu Inglês! April 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 May 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 Maio June 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 Junho Falta pouco para terminar! Você está indo muito bem! Continue! July 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 August 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 September 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 october 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 outubro novembro novembro december december dezembro você está indo muito bem vamos ver como ficaram os 12 meses do ano january february march april may june july august september october novembro december gostou segue o nosso canal e inscreva-se também obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí